E estamos sofrendo muito com essa seca. Nosso rio está secando, os baixões secaram todos. Para lavar roupa, eu tenho que vir buscar água com distância de praticamente 3 km longe da minha casa. Para fazer comida, tem que vir buscar aqui 3 km de distância ou 4. Nós somos da Secretaria de Assistência do Estado de Rondônia e nós temos que trazer água potável, água mineral, para as famílias que foram impactadas pela crise hídrica do Estado. Como vai funcionar? Para cada pessoa que estiver na família, indivíduo da família, vai receber 3 fatos. Combinado assim? Rondônia está enfrentando uma crise hídrica que afeta a vida de todos os rondonienses. Meu nome é José Fá Cosme Silva, sou agricultor, moro na linha Cujubizinho, KM11. A dificuldade maior é que todo mundo é agricultor. Eu sou agricultor e produtor de banana. Então a produção nossa caiu de 50% a mais com essa seca. A gente vê as bananas, por falta de hidratação, se quebrando, se curvando com os caixos. Isso é doído para nós. Porque sabe que ali é um caixa, não é um caixa de banana que foi embora, é 35, 35 reais que sumiu do nosso bolso. E se eu produzia 50 caixas, hoje está produzindo 20, 22, 23 caixas. Estamos sofrendo muito, muito mesmo com a questão de água. A baixa dos rios é prejudicial à cadeia produtiva, à navegação fluvial e ao sustento da população. Eu estou com 46 anos, essa é a primeira seca que eu estou vendo aqui no rio Madeira. Inclusive eu saio à noite para me pescar no rio. Às vezes eu tento me deslocar de um canto, que é para procurar o peixe, porque com essa seca que deu, o peixe não anda. É como se ele tivesse parado em piscina. O rio está parado, o peixe também para. Se o rio correr, o peixe navega. Então isso fica dificultoso para quem é pescador. São ações como esta, desenvolvidas pelo governo de Rondônia por meio da SES, que asseguram as famílias que dependem desse recurso essencial. Promovendo mais qualidade de vida a todos. Todos os rondonienses. A gente vê que é uma água sadia, água limpa, água tratada. Então eu acredito que todos ficam agradecidos com o governo por estar fazendo isso aí para nós, aqui da comunidade de Bonserá. Eu agradeço a todos vocês que cooperaram para chegar essa água até nós. Muito obrigado e Deus abençoe. Eu mesmo estou me sentindo muito feliz, muito grata por essa água que estou recebendo hoje. Muito obrigado ao governo que está nos dando atenção, nos ajudando. Nossa, muito obrigado.